Então, voltei, tá? Eu fiz uma make, assim, era pra ser basiquinha, mas sempre termina diferente, tá? Eu queria testar um pouquinho as cores da nova paleta que eu comprei, e por isso que eu fiz assim, tá? Então, assim, eu tô com o videozinho aqui, vamos ver se vai dar certo. Meu eyelashes as well, né, também. Tá meio velhinho já, mas enfim, só pra gente fazer o teste, porque esse aqui tem realmente o que ele precisa, ele falou do band, tá? Então, vamos lá. Uma coisa bem importante que eu aprendi também, que eu não tô fazendo e não faço mais, é porque meu olho é lacrimeja demais, tá? Você passa lápis escuro em cima aqui também, na linha da água, em cima, tá? É importante. Então, vamos lá, vamos ver o que ele diz. Acompanha comigo aí. Então, aqui, ó. A dica é, primeiro, uma camada bem fraquinha de máscara, tá? Vou fazer aqui no meu telefone. Só um tiquinho. Nada grosso, tá? Ok. Não vou por embaixo, tá? Eu tô usando Fenty, que eu tô amando utilizar essa máscara. Aí, ele diz pra colocar... Por exemplo, o meu já tá bem velhinho, tá? Então, ele pede pra você quebrar a band, fazer esse tipo de movimento, tá? Porque daí dá formato pra... Pro lashes, ok? Então, tá, ele pede pra você segurar o lashes, tem que ser de ponta cabeça, tá? Aqui. E vamos aplicar a cola, tá? Ele tá utilizando uma pinça pra aplicar cola, mas eu gosto dessa cola que é bem fininha de brushes pra... Vocês entenderam, né? Isso aqui é fininho. Ok, então, vamos lá. Bem fininho, ele falou. Eu gosto de colocar mais nas pontas, aprendi isso com a Ro também, com a Roberta. E sempre trago também... Essa dica. Então, lá no... Bem fininho, mais pro... Pras pontinhos, ó. É só... Vamos ver se vai dar certo. Uma coisa que eu sempre fiz, né? Aprendi faz algum tempo também. Gente, não adianta vocês tentarem colocar o teu eyelashes, tipo, right away. Já. Você tem que esperar secar por uns 30 segundos, uns 40. Quando tiver bem techy, que a gente fala que é grudantinho, tá? Vamos ver o que ele diz ali de novo. 30 segundos, tá? Foi fácil esse, né? Então tá, ele pede pra você usar um compact... Um espelhinho. Mas, né? Ok. I'm... Alright. Então tá, pra baixo. Olha pra baixo. E... Não foi tão fácil assim, mas... Dá. Até que deu. Eu tenho essa mania de cutucar, mas... Deu? Approved! Ok. Vamos ver o que ele diz mais. E o último passo é... E você está pronto. E você está pronto. Então a gente espera mais um pouquinho, né? Eu esperaria, porque minha cola deve estar molhada. E ele pede pra apertar... Entrou um pouquinho de cola. Entrou um pouquinho de cola. Não um pouquinho de cola, mas... Até a próxima dica. Até a próxima dica. E aí...